E aí galera, hoje vamos gravar o vídeo dos pellets, e vão ser 3 rodadas, cada rodada cada um pode chutar 3 vezes, e quem perder vai ter um castigo diferente dessa vez, pra esse vídeo trouxe meu amigo Renan, ele que participou do primeiro vídeo, trouxe ele de novo aí, agora vamos aí pro vídeo, agora vamos fazer o, tirar o papel e o papel tesoura E aí, começa a chutar, então 3 pra mim, são 5 chutes, é 3? 3, são 3 meu filho, 3 rodadas, vai rodar 3 chutinhos, vai mandou, 3 rodadas, é do pênalti cara, não, bota o certo, e aí? não, aqui né, então bota o seu... até ver se eu ta cantando... não, não, não é fácil demais, deu 3 velho, deixa ela acabar. hum, tá lá! Nossa mano, acabou todo o ferro velho, ah, só lá vai, mano, Virei o esquerdo. Virei o esquerdo. Ah, que garacinho. Sim! Sim! Virei! Três chutes, dois gols. Depois dá uma maniça. É aqui? Sim. Nossa, muito fácil. Tem que defender agora pra igualar, hein? Tem que defender agora pra igualar, hein? É, tá fora eu! É, tá fora eu! É, tá fora eu! Vou ler três. Virei de caixa. Vai. Falei de cocai. Falei de cocai, vai. Coitadinho. Falei de cocai. Falei de cocai. Falei de cocai. Falei de cocai. Não vai travesar aqui. Não vai travesar aqui. Dois chutes, um gol. Três chutes, um gol Três a dois Três a dois Tomando Tomando Pica Vou dar um chute daqui A bola não sobe, mano Não sobe, não sobe nada Ah vai, pegando o chute Três a dois, vamo lá Ferrando É, eu não sobe Três a dois, vamo lá Quase, seu mangueiro Tô me ligou Não joga um chute Tinho Eu tenho que fazer agora Não vai nada Aí o povo sai guiando, soldado Posso cachumbar? Tudo bem, eu cachumrei Tinho Aqui Tinho Tinho Que pariu, velho Agora os três, né Ves? Que mais rodado Agora vai ser os três Manda daí, Manda daí. Aí, 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 Niko. Se eu fazer eu já ganho. É, mais atrás. Não vai indo aqui. Dá um lençol do travessão só pra coisa, ó. E aí, aí, já. Vamos continuar o chute. Não vai por isso, né? Vai cortar essa parte. Agora, rapaziada, como eu perdi esse desafio aí, contei três vezes pra acertar o travesselo. Então, acertar o queimou minha bolada. Deixa que eu pego a bola pra ti. Agora, galera, como eu acertei o três vezes aí o travessão, eu vou levar uma bolada aí de costas sem se mexer. Vamos lá. Tá fudido. É de costas, caralho. Vai, ficar ali um mês. Não vai. Não vai. Pode girar pra trás. Dica as costas. Não pode ir... Olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra frente. Pra frente. Pra frente. Vamos mexer. Pra frente. Vai. Olha pra frente. Vai, claro. Olha pra frente. Você vai encher? Tá aqui. Ah, não tem não. Aí tá melhor, né? Vai de longe. Tá muito cagado de pé. Vai de longe, vai. Tá muito longe. Vai daqui mesmo. Não, não. É lá na vaca do pé, gente. Não tem que ver. Eu vou dar em ti. Pra ti ver pra ele. Mexer é mais uma. Nossa, tá fudido.